29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música E aí rapaziada, bom dia pra geral, boa tarde, boa noite. Focão GFM 100 anunciando mais um videozinho pro canal. E tamo aqui de pegada pra Goiânia aqui, levar o chevetão. Tamo aí com o inscrito no canal nosso aí, ó. Fala seu nome aí, da onde você acha. JC Love World, o Instagram do amigo, acompanhar as viajadas, Mila Bolante, mas é do Anapis Goiás, viu? Aí sim, a galera do Anapis, salva todo mundo do Anapis aí. Aí tá aí o Sirinho também. Bom dia, moçada. O Tia Henrique acabou de pegar um bichinho pra sua via, o Tia Henrique tá treinado, não tá, Tia Henrique? Tá, depois de capotar a máquina pro bicho cair, deu certo. Mas quando tá o segredo... Mas pega, né, velho? Você viu, né? Pegou, né? Tá aí o Burboi aí, nossa truta. Burboi é GFM 253, Burboi? 253. Aí, ó. E o Chiquinho, hein, galera? O Chiquinho, a galera até começa a ficar viciado nos vídeos com ele aí, ó. Manda um salve pra sua menina mais uma vez aí, ó. E aí, Isabela? Isabela, só põe a fotinha dela aí, põe a telecela também. É, põe a fotinha da Isabela aqui, inscrita no nosso canal. Já viu todos os vídeos do canal, do primeiro a último. Aí é fã de verdade, viu? Aí, bota a fotinha dela aí pra vocês aí. Galera do Presidente Olegário. Basta direitinho aí, viu? Ô, Gustavinho, você não quis vir? Ela sobrou pra mim, né, dos gramas. Que pagãs de mulo. Gustavinho não veio nesse vídeo que ele ficou lá, que ele tá tirando a carteira. A gente, o dia que saiu o vídeo, já saiu com a carteira. É, não pode é bombar agora, né? E aí, ó. Vai quendo! Puxa, que porra! Você escutou a altura? Jogo do Palmeiras. Jogo do Palmeiras. Aí, galerinha. Dei de trás, eu filmei aí pra vocês aqui, mas tava escuro. Vou filmar agora. Olha pra vocês verem. Olha lá. Olha aí, ó. Olha que bacana. Olha isso. E o carro ainda tá no projeto, hein? Com meio e vidro elétrico. Vou mostrar a vinha ali. Ainda tá no projeto. Esse rolando não é do carro, não. Olha pra vocês verem. Todo feito o carro, teto preto. Só dózinho do bonecão agora, hein? Tamo levando os pneus dentro da caminhonete. As Poyotec tá lá em Goiânia. Pensa num carrinho que ficou doido. Isso aqui é aquela pra passar no carro? É, eu vou passar uma sereia. Sera? Sera. Pra deixar pra passar lá, não? Ah, não. Ela é perto. Passar perto do mundo. Passa perto do mundo. Já sujou aí. Tamo pronto. Essa sereia, eu tenho que comprar dela depois, ó. Vem pra direitinho, viu? Meu grau, meu velho. Falou, turma. Tava filmando pra vocês aí no decorrer da viagem. Aí, ó. A nova casa dele por algum tempo. O palco dele vai ser esse agora. Desembarcamos aqui agora em Goiânia. O Renatinho. Renatinho, um bom gerente aqui agora que não vai ser agravatado. Aí, olha aí, ó. Quanto tempo, mais ou menos? O quê? O quê? O que mesmo, Val? O quê? A expectativa não pra entrega, de ficar pronto só. Ah, uns 60 dias, né? Trabalhado, de úteis, como é que é? 60 dias de úteis. Será que a praga do Thiago vai pegar? Que esse carro não vai andar esse ar? O povo já tá parado que esse carro nem não anda esse ar, né? Não, anda. Já tá andando, né? Depois daqui, não. Tem motor. Tá andando. Parado. Esse menino vem pra passar até domingo, hein? Pode servir, né? Ué, esse aqui sujou de quê? Poeira. Poeira. Isso que o preparador não avisou nós que não ia estar aqui. Hã? Acho que ele tá camuflado. Onde é que é a tocaia dele aí? Tá escondido. Vai em Maipé. Olha o sapatinho dele aí. Montar as rodinhas do ômega agora. A tinta dela é doida demais, né? Bonito. O negócio é fechar uma aposta com o Renatinho, hein? Se ele te entregar mais rápido que eu, que menos enrolar menos do que eu, se ele não entregar, ele paga o churrasco. Se ele entregar com prazo menor que o meu, o churrasco é pra minha conta na entrega. Beleza, mané. Você achou que o Renatinho tá aqui pra ele fazer um churrasco? Um gás gaga? Eu já pego esse Renatinho. Nem avisou. Pera aí. E aí, bonecão. Quer dar uma renovada aí? O sol tá quente, ó. Oi, 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 oi. Vai morrer. Tá ruim, ó. Você iria renovar aí? Não, desse aí eu quero. O sol tá quente demais, você beça. Desembarcar o bicho agora, pras rodonas. Passou tanto pretinho que chegou a agarrar os pneus, nem roda. E aí, parabéns, Chirinho. Boa, abenço. Aí, soltou. Viva lá. Só pra esse meio. Será que eu tenho peso pra subir isso aqui e baixar? Tá carimbado, tá retinho. Renatinho, é o carinho, bora. Ele não tá presencialista, né? Pescando? Acho que ele tá intocado, viu? Não deve estar pescando, não. Acho que ele tá com medo. Tomar comigo e eu embebedar ele mais uma vez. Pera aí, pera aí. Ó. Deu uma boboa aí. Tinha que ser a borboa, né? Nossa. Faltou só o pretinho, né, Cão? Olha a borboa aí, ó. Galera, olha que trem doido, velho. Olha que trem doido. Olha aí pra você ver. Tu é doido. Então, rapaziada. Só pra vocês aqui. Tamo aqui no Renatinho Preparações. Na minha cidade tinha um desse aqui. Quem for da minha cidade aí sabe. Motor de Santana. Violento 2.0 na época. O capuzinho ficava até meio aberto, assim, ó. Olha esse opalão também. Fitinho. Deixou o carro pra nós separado aí no elevador. Pra ninguém ficar passando perto. O Rainha Alcage. Entrou essa capa também pra tá colocando. Montando aí. Um vermelho, igual do Thiago. Minha mãe teve um desse aqui, ó. Que era o Gol Cop. 94. Olha essa cor aqui. É bonita com boa. Estilo do Jeep. Negate. A Chuck Norris aí agora, ó. Tá com a sua nome aí, tia Christian? É o Christian? O Christian? O Tucci. O Maikin. E aí? Deixa eu ver aqui esse trem. Só pisar no embriagem, Zé? Pode. Ó, a mesma coisa. A hora que você bota a quinta aí, ela joga, parecendo aqueles caminhãozinhos da bongo que você desliga. Caminhãozinho da bongo. Tem, a hora que você tá com a quinta aqui e você aperta, você vai cair o câmbio pra lá, assim, ó. Fica aqui. Não é aquele que é nosso, não. É o outro. Mais velho. Aí sim, ó. No valor. O Lantão. Ft-450. Ft-450. E os vidélites dele, é aonde? Onde que ele arrumou o vidélite, Cilinho? Ah, aqui, ó. Aqui. Esse aí, o meu vai dar um câmbio de ômega também. Acho que talvez eu vou colocar um engate rápido. E o de mão aqui, ó. Ó, o Chuck Norris aí também, ó. Como é que é o seu nome, Zé? Jonathan. É o Jonathan. Ó, bora aí pra você ver aqui. Tá parecendo que dá pra pular a trilha. Mais alto que a dói, ó. Joututi. Que vai deixar ele no grau. Gosta do trenzinho? Baixo. E aí, Tucci. Tá aprovado o chevetão? Agora você acabou de montar? Tá bom. Tem que ter marca agora. Aí sim. Diz que vai ser cofre limpo, hein. Então é isso aí, rapaziada. Tamo soltando aí. Renatinho não quis ver nós. Depois a gente vai fazer o outro vídeo. Renatinho, preparações. Precida de Goiânia, Goiânia. A tampinha tá aqui. Tô cuspindo quebrar tudo que eu... Tô cuspindo. Tô cuspindo. Tô cuspindo. Ela não entrou muito bem, não. E aí? A outra lá. Já aproveita. Tô cuspindo. Eu não ia comentar um trem também. Falou, rapaziada. Tá isso aí. Eu decidi fazer aquela cara em todo mundo. Partição aposta pessoal. Cada um que tenha visto o videozinho até o final. Vamos salve pro fazedor de chicote aí, ó. Guilherme, pancinha. Tô aí sim. Falou, tá aí o nome da empresa. Renatinho, preparações. Galera da região que for passar por aqui, quiser vir cá conhecer, o nosso carro tá aí. Até o próximo vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora. Curte, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Timbo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho